Música Buscai primeiro o reino de Deus E ó a sua justiça Todas as coisas serão acrescentadas Aleluia, aleluia Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Hoje é dia 26 de janeiro Celebramos São Timóteo e São Tito E hoje queremos ouvir o Evangelho de São Lucas Capítulo 10, versículo de 1 a 9 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo O Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos E os enviou dois a dois na sua frente A toda cidade e lugar Aonde ele próprio devia ir E dizia-lhes A Messe é grande Mas os trabalhadores são poucos Por isso pedi ao dono da Messe Que mande trabalhadores para a colheita Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos Não leveis bolsa Nem sacola Nem sandálias E não cumprimenteis ninguém pelo caminho Em qualquer casa em que entrades Dizei primeiro A paz esteja nesta casa Se ali morar um amigo da paz A vossa paz repousará sobre ele Se não Ela voltará para vós Permanecei naquela mesma casa Comei e bebei do que tiverem Porque o trabalhador merece o seu salário Não passeis de casa em casa Quando entrades numa cidade Fodes bem recebidos Comei do que vos servirem Curai os doentes Que nela houver E dizei ao povo O reino de Deus Está próximo de vós Palavra da salvação Glória a vós Senhor A singileza da memória de Paulo Ao recordar Timóteo de sua fé primeira Eleva em nossa mente uma oração de ação de graças Ele não somente anuncia o evangelho para os povos Como recorda de detalhes desse anúncio Encorajando um companheiro E confortando sua família Essa sensibilidade move nossos corações Para entender que está no simples a beleza mais profunda do agir cristão É por isso que nossa fé precisa sempre ser renovada Porque Deus não nos deu um espírito de timidez Portanto ao irmos para a missão Como cordeiros em meio a lobos Temos a certeza da paz A paz que anunciamos É a primeira em nossa bagagem missionária De modo que voltará para nós mesmos Caso não seja aceita pelos destinatários Ainda assim O reino de Deus precisa ser anunciado E é urgente Que essa notícia Seja levada a todos os povos Rezemos com amor e confiança A oração que o Senhor Jesus nos ensinou Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém As coisas serão acrescentadas Aleluia Aleluia